É sério, todo mundo precisa assistir urgente esses 9 filmes esse ano. É basicamente aquele tipo de filme que quando você termina de assistir, você fica pensando na história, nos personagens e suas motivações. Vem comigo porque você não pode perder de jeito nenhum esses filmaços. É a minha vida. Vale a pena mesmo tudo isso só pra viver? E aí pessoas que gostam de filmes, vocês estão bem? Muito prazer, eu sou o Yuri e sejam muito bem-vindos ao Tô no Cinema. Antes de partir. Imagina que você é um multimilionário que tem uma vida incrível. O café que você toma é caro pra caramba e além de contar com diversos empregados que trabalham pra você. Só que infelizmente sua vida vira de cabeça para baixo quando um certo dia você descobre um câncer terminal. Simplesmente os médicos te dão poucos meses de vida. E já te conduzem também para uma quimioterapia intensiva contra a doença. E é durante o tratamento que você conhece uma pessoa muito especial. Um outro senhor que também está passando pelo mesmo perrengue que você. E é na diversidade da vida que vocês viram ótimos amigos. A diferença entre vocês é que você é um velho muito ranzinza. Já o seu mais novo amigo é um cara mais tranquilão, mais suave. Vendo que vocês não irão viver por muito tempo, do nada surge uma ideia muito louca. Mas que também pode ser uma super ideia. Seguindo uma lista de desejos, vocês decidem viajar o mundo e aproveitar tudo de bom que ele oferece. Belas paisagens, conexões e sensações que irão ficar só na memória. Porém um de vocês vai ter que resolver um problema muito importante, antes que seja tarde demais. Esse é um filme espetacular que vale muito a pena você ver. A química entre Morgan Freeman e Jack Nicholson é sensacional de acompanhar na tela. Onde os fracos não tem vez. Por conta de 2 milhões de dólares, nós passamos a entender como a história de 4 pessoas se conectam. Um assassino psicopata, um caçador, um detetive e mais um assassino. Em um dia de caça, o caçador acaba encontrando um monte de corpos no meio do matagal. E também os 2 milhões de dólares. O caos começa a partir do momento que ele decide pegar esse dinheiro desconhecido para ele. Nesse cenário de crime. E a consequência disso vai ser a fúria de um assassino psicopata que começa a persegui-lo por conta dessa grana que não era dele. Vai ser basicamente um jogo de gato e rato sangrento. Por conta de uma ganância insaciável. Mas não para por aí não, o negócio vai ficar mais tenso ainda. Mas um assassino vem atrás da grana. E um detetive experiente começa uma investigação por conta das várias mortes que esses caras estão deixando pelo caminho. Esse é um ótimo filme considerado a obra-prima do cinema. Com belas atuações, uma narrativa que te envolve do começo ao final e diálogos muito bons. A caça. Esse aí é o Lucas. Um professor super divertido que todo mundo adora. E claro, ele também ama dar aula. Principalmente para as crianças da creche que ele trabalha. Só que infelizmente a vida desse cara muda drasticamente quando uma aluna faz uma acusação gravíssima contra a sua pessoa. Insinuando um possível abuso infantil. E isso logicamente acaba bugando o psicológico dele. Mas o problema de verdade vai ser o julgamento das pessoas ao seu redor. E muitas delas vão querer fazer justiça com as próprias mãos. Sem ao menos compreender a situação. E com essa acusação ele vai perdendo muitas coisas. Seu emprego, amizades antigas. E principalmente a guarda do seu filho único. Lucas vai correr contra o tempo em busca da verdade. E provar sua inocência para essas pessoas que o já crucificaram. Protagonizado por Mads Mikkelsen. Esse é um ótimo filme que traz uma crítica social muito presente no dia de hoje. Onde uma simples fofoca acaba condenando uma pessoa que sequer tem a chance de se defender. E que sequer sabe do que está acontecendo. Filmão galera, anotem aí. O Homem que Viu o Infinito Baseado em uma história real. O filme segue um indiano apaixonado pela matemática. E que posteriormente iria deixar o seu legado nesse universo das equações. E relaxa que você não precisa gostar de matemática para você assistir o filme. Beleza? Um jovem de origem humilde que sempre buscou oportunidades. Alguém que visse o quão bom ele era em números. E que concedesse para ele apenas uma chance para mostrar o quão do que ele era capaz. Mas ninguém deu essa chance para ele. Até que felizmente um dia. Um renomado professor de uma grande faculdade reconhece o seu talento. Esse professor não só reconhece como também fica fascinado com a sabedoria do jovem. E como todo objetivo exige sacrifício. Com esse aqui não vai ser diferente. Ele vai ter que deixar sua família para trás. E viajar para a Inglaterra. Em busca do seu grande sonho. Que é se tornar um matemático lendário. Nesse novo ambiente ele vai ter que lidar com a discriminação. O massacre de professores e alunos por conta do seu grande intelecto. Esse é um filme super leve que vale a pena todo mundo ver. Por que você faz isso? Porque eu tenho que. Living. Um senhor já de idade avançada praticamente dedicou a vida inteira ao trabalho. E com isso ele se tornou uma pessoa muito respeitada em sua cidade. Todos o admiram. E sentem prazer em falar com ele. No entanto. Após receber um diagnóstico de uma doença terrível. Esse senhor acaba descobrindo que tem pouco tempo de vida. E a partir daí tudo se torna um drama. E a maior dificuldade que ele vai encontrar nisso. É em como contar essa notícia trágica para os filhos. E para os amigos próximos. A doença também desperta algo que ele jamais sentiu na vida. Um sentimento de querer viver mais. De fazer mais por ele. E é exatamente isso que ele faz. Ele finalmente entende a importância de apreciar uma boa conversa em um bar. Cantar uma bela música que fez parte da sua vida. E o prazer de conhecer pessoas novas. Coisas simples que ele já não lembrava mais. Por conta de uma vida movimentada. Pessoal. Esse aqui é um filme que tem uma trilha sonora excepcional. Uma ambientação digna de prêmio. E um figurino que esbanja elegância. Não perde de ver esse filme. Porque vale muito a pena. A sociedade da neve. Em 13 de outubro de 1982. Um avião uruguaio acabou clodindo com a montanha de gelo. Restando apenas 29 sobreviventes. E 45 passageiros. Agora esses poucos sobreviventes vão ter que se adaptar. A esse ambiente inóspito. Gelado pra caramba. Até a chegada do resgate. Mas me diz aí. Quem que aguenta ficar sem comer e beber água por muito tempo? Ninguém, né? Praticamente é impossível. A situação começa a ficar crítica de verdade. Quando essas pessoas começam a cogitar. E comer os corpos que morreram. É isso mesmo. Eles começam a recorrer ao canibalismo. É só isso que você precisa saber desse filme. Cara. É um filme excelente. Que tá lá no catálogo da Netflix. Vai correndo ver a xixi. Porque vale muito a pena. Me tira daqui. Vamos. Cabra. Eu vou te tirar. Ex-Machina. Extinto Artificial. Caleb é um jovem programador muito inteligente. E um dia. Ele recebe uma oportunidade única. Após ser selecionado em um concurso. Ele vai ter a chance de testar uma inteligência artificial criada por um programador muito experiente. Um programador que ele admira muito. E ele vai ter a chance de trabalhar com esse cara. Ele chega na casa do criador dessa inteligência artificial. E acaba descobrindo que é na verdade um robô muito avançado. E a partir daí que esses dois vão começar a submeter esse robô a vários testes. O intuito desses testes é compreender a diferença entre Magna e Humano. Mas com o passar do tempo. Esse jovem vai se ver diante de vários mistérios bizarros. Que vai fazer ele desconfiar desse criador. Pra você que gosta de ficção científica. Esse é um filme crucial pra você ver. Na Natureza Selvagem Esse filme é pra você navegar na narrativa e se conectar com o protagonista. Que filme bom. Baseado no livro do escritor norte-americano John Krakauer. O longa segue a história de Christopher McAndlers. Um jovem que simplesmente foge de tudo pra viver uma longa aventura pelo mundo. Oprimido pelas regras da sociedade. E com o psicológico nada bem. Do nada bate uma loucura na cabeça desse cara. Ele simplesmente decide viajar o mundo. Rapaz, quer saber? Vou viajar o mundo. Dane-se todo mundo. E principalmente, vou conhecer o Alasca. Com essa ideia na cabeça ele parte em uma jornada épica. Onde ele vai conhecer diversas culturas, raças e viver momentos ruins e bons. Tudo isso ele faz sem nenhum tostão no bolso. Sem nenhuma documentação. Ou algum aparelho celular pra se comunicar. Só uma mochila com o básico pra sobreviver mesmo. Outra coisa muito importante que ele leva em sua mochila. É um caderno de anotações. Que ele vai anotando tudo que ele vai vivenciando ao longo do caminho. Esse sem dúvidas, todo mundo precisa assistir pelo menos uma vez na vida. O filme fala de renascimento, descoberta. De que na vida, pessoas e lugares são passageiros. Mas os momentos são eternos em nossas memórias. Esse é um filme animado que eu assisti duas vezes, galera. E eu não poderia deixar de indicar ele pra vocês. O filme segue um professor de música que é simplesmente apaixonado pelo jazz. Não só apaixonado, como também ele dedicou a vida inteira a este estilo musical. Até que do nada o destino fez ele viajar pra uma outra dimensão. Uma dimensão chamada de escola da vida. Um lugar que as pessoas vão quando morrem e também quando renascem. Mas não é só isso também não. O lugar é cheio de criaturas mágicas e poderosas. A intenção desse professor nesse universo é voltar para o seu corpo e viver a sua vida. Mas não vai ser nada fácil disso acontecer. Além de descobrir uma maneira de voltar para a terra, ele também vai descobrir o real sentido da vida. Essa é uma animação incrível que vale a pena você ver umas 5 vezes. 151 mil almas vão para o além todo dia. E não há uma que eu não conte. A conta falhou. Bom, é isso aí pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Uma boa semana. E até o próximo. Tchau.